Olá, olá! Estou de volta aqui. Olá, pessoal! Tudo bem? Como vai todo mundo? Alguém sem sono aí também? Eu estou aqui para uma dica bem rapidinho do inglês. Se você quiser a minha dica, dá um pulinho aqui comigo sobre algumas palavrinhas que a gente conhece e pronuncia bem errado. Um exemplo disso é o Facebook. O Facebook que todo mundo fala. Facebook, Facebook. Outra palavra que há muita pronúncia errada. Like, vou dar um like. Like, like. Então já temos duas. Facebook, temos like. O que mais que nós temos, gente? Instagram, Instagram. Agora é o seguinte, gente. Eu vou falar a minha opinião bem honesta e sincera. Como pegamos palavras estrangeiras e decidimos usar? Se decidimos usar e nos apropriamos dela, o que você acha? Você acha que devemos falar idêntico, já que a palavra não nos pertence? Ou você acha que a gente deve ir a portuguesa, uma palavra que não é nossa, a gente se apropriou? Isso traz muitas controvérsias e muitas discussões. Eu acho que é muita falta de criatividade. A gente não tem algumas palavras e usar as estrangeiras, mas nada contra. O que eu acho, sinceramente falando? Que se a gente se apropriou de uma palavra que originalmente não era nossa e está no nosso país, eu acho que a gente deve usar o nosso jeito de falar para falar. Sou bem assim, de boas em relação a isso. Agora, a maneira certa de pronunciar é Facebook e like. Mas se você quiser falar Facebook e like, é um direito seu. Tem muitas outras palavras que a gente fala bem errado. Agora, tem países, por exemplo, como a França, é o que ouve falar, nunca fui a França. Que eles se recusam a ficar usando palavras que não são deles. Eu acho que eles pensam assim, olha, se a gente é capaz de criar nossas próprias palavras, por que a gente tem que usar a palavra estrangeira para falar das coisas que a gente usa? Então, já que a gente usa o mouse do computador, a gente fala o mouse do computador, que a palavra certa é mouse. Tudo bem, vamos lá, o mouse. O francês não diria mouse, ele pegaria a palavra dele, que é rato, então chama de rato, dá um nome que for, menos mouse. Por que eu vou usar a palavra mouse, se eu posso usar minhas próprias palavras? O que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários depois, será que deveríamos criar nossas próprias palavras? Ou tudo bem a gente pegar outras palavras e fazer delas nossas palavras? A gente usa tantas palavras no inglês que nem sente. Às vezes você vai no shopping e vê bem grande assim, ó, escrito promoção, mas é em inglês e você nem sabe o que é aquilo. Tem gente que pergunta, o que é sale? Sale, já viu? S-A-L-E, bem grande nas vitrines, que é sale, sale, que significa promoção. Mas se existe a palavra promoção em português, por que eu tenho que escrever a bendita da sale lá, estampada no vidro? Ai, gente, eu não sei o que dizer pra vocês. Agora, talvez porque a nossa cultura é tão apegada ao que é do outro, o que é internacional, Talvez sale, a bendita da sale, chame mais atenção e vá atrair o cliente. Foi ótimo, né? O cliente. Talvez quem trabalha mais com marketing entenda disso. Mas é isso, então nós nos apropriamos de muitas palavras que não são nossas, igual sale, que é sale lá no vidro do shopping dizendo que tá na promoção. E a gente continua a vida bela, se apropriando de palavras que originalmente não são nossas. Então, fica pra sua tarefa dessa live aqui e me falar o que você acha. Deveríamos criar nossas próprias palavras? Ou tudo bem pegar essas palavras de origem estrangeira e passar usando o nosso cotidiano? Depois você comenta aqui que eu quero saber. Até mais!